Olá amigo, olá amiga, é uma satisfação retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0 toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, um novo programa preparado especialmente para você na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo. A temática de hoje é uma temática muito especial que faz parte de uma iniciativa mais ampla que é o fortalecimento de Nova Friburgo como polo universitário, como polo científico, como polo tecnológico e de inovação. Muitas iniciativas têm sido realizadas ao longo das últimas décadas e nesses últimos anos temos visto um movimento direcionado a esse reposicionamento da cidade como uma cidade que seja de referência na área de inovação no estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que ao longo das últimas semanas temos recebido, por exemplo, aqui em Nova Friburgo o caminhão Hackatruck Makerspace, que se encontra em frente ali ao CIEP Glauber Roche, onde funciona o Cefete Nova Friburgo, oferecendo oportunidades de profissionalização para alunos de engenharia tanto da UERJ quanto também do Cefete. E estamos elaborando em parceria com várias instituições o RACAPAI, que é a Maratona de Programação de Solução de Problemas Enfrentados pela importantíssima instituição de Nova Friburgo Região, que é a APAI. E para falar sobre esse tema temos dois convidados, vamos começar com o estudante de Engenharia Mecânica, Prestes aí a concluir o seu curso, ele que tem uma atuação importantíssima junto aos demais estudantes de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Serra Júnior de Engenharia até pouco tempo, presidente de Direito e permanece exercendo uma função muito importante nos últimos tempos, incluindo o projeto FAPERG com o objetivo de estruturar um laboratório de automação voltado às empresas júniores, que é o Vinícius Fracassio, a quem a gente agradece pela disponibilidade, Vinícius. Queria que você falasse um pouquinho sobre o RACAPAI nesse contexto de Nova Friburgo, se fortalecendo como polo de inovação e agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para explicar esse evento, né? E o RACAPAI vai ser um RACATON, para quem não conhece o sistema RACATON, é um modelo de evento que ele tem o objetivo de ser muito rápido e dinâmico. Geralmente o RACATON, ele é muito voltado para a área de programação, onde empresas oferecem um problema e juntam os programadores em um dia só, e eles desenvolvem ali uma solução para esse problema. No final do dia, quem solucionar mais rápido ou da melhor forma é premiado por essas empresas que desenvolvem o RACATON. E nessa pegada, nesse modelo que é popular no mundo inteiro, nós decidimos criar o RACAPAI, que vai ser um RACATON beneficente para a APAI, onde nós vamos ter temas extremamente importantes para melhorar a estrutura da APAI. A APAI de Nova Friburgo, ela é uma referência, não é exagero falar que é uma das melhores estruturas que temos no Estado e que está no Brasil, mas nós temos algumas deficiências bem claras ali, né? Em contato com o Walter, que hoje administra a APAI, ele trouxe alguns problemas e nós decidimos criar esse RACAPAI. E por nós, eu digo que foi uma ideia que surgiu através da Liga Nova Friburgo Júnior, que é a união das três empresas juniores de Nova Friburgo, que é a eficiência do Cefete, a geração júnior da Estácio e a Serra Júnior da UERJ, na qual eu represento. E nós nos juntamos e falamos, vamos criar esse evento beneficente. Ao longo da jornada foram surgindo vários apoiadores, várias pessoas que vieram para agregar bastante para o nosso evento, para a nossa estrutura, e mostrando o quanto que o Friburgo tem recursos humanos, pessoas dispostas a fazer. E nós precisamos somente ter a iniciativa de, vamos criar, vamos pensar, vamos trabalhar de forma objetiva, clara, e o Hackathon, ele é muito bom por causa disso. Não é aquela questão, assim, que fica uma enrolação para fazer, uma coisa que vai durar meses e vai desanimar. Nada de embromejo. Nada. Nós criamos, assim, estruturamos, toda a estrutura do projeto aconteceu em dois meses, o evento vai ser em um dia, vai ser um sábado, no dia 27 de agosto, na sede da PAI, lá em Conselheiro. Ele vai começar 8 da manhã, terminar às 5 da tarde, então os participantes, né? Nós fechamos um limite de 50 participantes, dividido em 10 equipes com 5 pessoas, e eles vão chegar às 8, sair às 5, vão passar o dia desenvolvendo uma solução para as duas demandas que vamos apresentar, e lá no dia eles vão ter monitores que vão ajudá-los a solucionar os problemas, a guiá-los com ferramentas de como eles podem solucionar, eles vão ter almoço gratuito, vão ter atividades culturais lá no intervalo também, então vai ser um dia muito especial, e no final do dia nós esperamos que tenhamos boas soluções para a PAI, e nós vamos selecionar uma equipe vencedora, e essa equipe vencedora terá uma premiação bem robusta, conseguimos bastantes apoiadores para premiá-los, então assim, a inscrição é gratuita, e vão ter uma premiação e oportunidade de desenvolver um projeto, de participar de um hackathon, que são coisas importantes pessoalmente, mas mais do que isso, vão poder contribuir muito para a vida da PAI, para os jovens que são atendidos, pelas famílias que são atendidas, e para a PAI como uma estrutura de uma forma geral. Maravilha Vinícius, registrar e parabenizar o trabalho que a Dorinha realiza há décadas, o Walter, toda a equipe, é uma equipe de altíssimo nível, pessoas com comprometimento incrível, com sensibilidade social, com competência técnica, atendendo a muitas e muitas crianças há bastante tempo, e essa aproximação com o meio universitário, com as universidades, com as instituições de ensino, tenho certeza que contribuirá muito para o desenvolvimento ainda maior da PAI, eu não poderia deixar de registrar os nomes de profissionais que estão diretamente associados, alunos, profissionais de universidades, o Liebert, a Tatiana, o Eduardo, a Aline, Henrique, Tiago, Raquel, Felipe, Igor, Vinícius, que está aqui com a gente, a Isabelle, o Loyola, secretário municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, o Mustafar, Rodrigo, enfim, uma equipe multidisciplinar, que tem se dedicado à organização do evento, e para obter informações adicionais, a gente tem o próprio link do Instagram, que é, estou procurando aqui, primeiro site, www.hacapainovafriburgo.com.br, H-A-C-K-A-PAI, novafriburgo.com.br, e HACAPAI, o link para o Instagram, duas formas de acesso excelentes, com informação de qualidade, com todos os detalhes. E é fácil organizar um evento dessa natureza, Vinícius? Você que está começando a jornada aí? Não, eu, por exemplo, eu sou da engenharia mecânica, organizar evento nunca foi a minha área, mas, desde que eu comecei na Serra Júnior, como presidente, e tendo que organizar a empresa, tendo que gerir pessoas, gerir projetos, surgiu uma demanda, com a nossa iniciativa da Liga Nova Friburgo Júnior, de organizar eventos, nós realizamos o primeiro, que foi a primeira semana do Sebrae Júnior, de Nova Friburgo, e um evento, assim, inédito, até na toda a região, que é a União do Sebrae, com as empresas juniores, e agora, organizar o HACAPAI. Tem sido bastante trabalhoso, toda a equipe tem trabalhado demais, porque somos voluntários, então nós vamos conciliando a nossa vida, nossas demandas pessoais, profissionais, com essas demandas voluntárias, e todo mundo tem feito um trabalho fantástico de dedicação, os nomes que o Marcelo citou, são nomes que devem, assim, receber todas as honras, todas as parabenizações possíveis, que são pessoas que se dedicaram a ajudar a PAI, que é uma... Voluntários, né? Voluntários, sim, não cobrando nada, uma dedicação incrível, e que não é fácil, mas já temos tudo estruturado, vai ser um evento incrível, né? E, assim, eu falando como representante da universidade, eu fico muito feliz de ver o quanto os universitários estão presentes nessas iniciativas, porque nós não queremos simplesmente formar, assim, pessoas que vão sair da faculdade tendo conhecimento teórico e o mercado de trabalho, apenas isso, a gente vai formar cidadãos melhores, que vão sair ali capacitados para o mercado de trabalho, mas também pensando no lado social, pensando, assim, no próximo, no quanto ele pode levar o conhecimento da academia, da universidade, para a sociedade civil. Então, a empresa Júnior, hoje, nós vemos que é um caminho que facilita muito essa integração e esses eventos beneficentes como a PAI, eu agradeço aqui ao Walter por toda a atenção que ele nos deu, assim, ele foi uma pessoa espetacular, sabe, foi muito solícito, quis trabalhar com a gente, então, a gente, universidade de uma forma geral, eu sei que eu posso falar isso de uma forma geral, porque não só em empresa Júnior, tivemos representantes, assim, da diretoria das três universidades que participaram das nossas reuniões, colocaram as universidades à disposição, então, a gente está, assim, criando um movimento de união da academia com a sociedade civil, que o julgamos extremamente necessário e importante para o desenvolvimento de Nova Friburgo. Então, nós vamos trabalhar com a PAI, mas não vamos parar por aí, temos muito planejamento, muita coisa para fazer essa integração para a sociedade, ao todo, se beneficiar dos conhecimentos da academia e a academia, a universidade, se beneficiar da sociedade civil, tendo as demandas para criar, assim, para pensar no que pode melhorar a sociedade. Esse é o chamado círculo virtuoso, né? Exatamente. As universidades oferecem seus serviços, as instituições que apresentam novas demandas, as universidades ajustam os seus trabalhos, seus projetos, e todo mundo sai ganhando, a sociedade como um todo, como você mesmo disse. A realização do evento é sob a liderança da APAI Nova Friburgo, do Inova Fri, Serra do Silício, que é o grupo de inovação que tem mais de 250 representantes de instituições diversas da nossa cidade, e também a Liga Nova Friburgo Júnior, essa liga composta por três empresas júniores da cidade que realizaram um evento fantástico no início de abril, que foi essa semana Sebrae Júnior que o Vinícius se referiu. Como patrocinadores, GS Saúde, Nova Mix, Food Service, Unimed, Voito, enfim, e como apoiadores, Cefete, UERJ, Estácio, a própria Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, Ciclo Empreendedor Universitário, a empresa Nível 3 Tecnologia e Inovação, Sebrae, sempre uma instituição parceira, Prefeitura de Nova Friburgo, Papel e Tesoura, enfim, instituições diversas que se irmanam em torno de um objetivo, reconhecer e reverenciar o papel, a importância da APAI e contribuir para a superação de algumas dificuldades e cada vez mais buscar essa aproximação com o meio universitário. Recebemos aqui no primeiro bloco o Vinícius Fracassio, ele que está organizando juntamente com outros parceiros o RACAPAI Nova Friburgo que vai ser realizado no dia 27 de agosto. Teremos a participação em seguida do Liebert, que também participa dessa organização e em seguida finalizaremos no terceiro e último bloco com informações a respeito de inscrições, de como será o modelo de trabalho no dia, alunos interessados que acompanharem esse programa, de que forma podem acessar as informações, enfim, tudo aquilo que for positivo e puder contribuir para que mais participantes venham ao RACAPAI Nova Friburgo. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão e Ação 5.0. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O Lugar Certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. Quem conhece, não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Selfie service com grande variedade de saladas, carnes e massas. Isso tudo e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana. Avenida Maximiliano Falc 380. Bairro Ipú. Estamos retornando ao programa Visão em Ação 5.0, segundo bloco de um programa especial sobre o HACAPAI, que é a maratona de programação da APAI. Recebemos no primeiro bloco o Vinícius, aluno da UERJ de Engenharia Mecânica, um dos organizadores. Estamos recebendo agora Liebert Vieira, ele que é profissional de tecnologia de informação da APAI, responsável pela elaboração do site e aquela pessoa que está fazendo de tudo para que o evento tenha um sucesso pleno. Liebert, muito obrigado pela sua presença conosco e queria iniciar nosso diálogo aqui nesse segundo bloco falando sobre a sua entrada na APAI, como você visualizou a instituição, uma instituição importantíssima para Nova Friburgo, para a nossa região ao longo de décadas a Dorinha, o Walter, o Flávio, toda a família ali atendendo a centenas de crianças, enfim, e aí você se depara com o desafio de atuar na APAI e logo em seguida surge a possibilidade desse hackathon. Como é que você visualizou isso tudo? Então, primeiro eu gostaria de agradecer porque eu entrei na APAI graças a você. Não sei se você lembra, mas foi uma edicação sua com o Walter mais ou menos dois meses atrás e estou lá. Que bom, que bom. É desafiador, é transformador, só eu posso usar uma palavra que simplifica, sintetiza tudo numa coisa só, é transformação. Eu estou lá vai fazer dois meses, eu tenho contato direto com o Walter, com a Dorinha, fico na parte administrativa e gerenciando toda a parte de tecnologia que precisa lá de mais urgente e a gente, no modo geral, dando uma forcinha em tudo. Mas assim, por que eu digo transformador? A gente que está de fora e a gente começa de fato a entrar de cabeça, eu digo assim, dentro de uma instituição como a APAI, ela traz para você uma experiência completamente diferente daquilo que a gente vive no dia a dia, principalmente para a gente que tem filho, porque às vezes a gente esquece que pessoas têm os problemas de fato muito maiores do que a gente, os nossos problemas desaparecem. Eu tenho conversado bastante com a minha esposa, a Tatiana, que também está ajudando no HACAPAI, que certos horários lá chega a ser a princípio é perturbador, mas você vai entendendo, você vai conhecendo as crianças, os adolescentes, a gente vai vivenciando junto com os professores, junto com os profissionais de saúde, o carinho que eles tratam com essas crianças é muito, muito especial. Então, a gente vai, como é que eu posso dizer, a gente vai pegando essas essências, a gente vai absorvendo esse sentimento também, e eu estou imensamente feliz, e eu já conversei com o Walter, e o Walter, eu não me vejo saindo de lá, não sei o que peça para eu sair, porque é sensacional. Apaixonante, né? Sim. E você fala dos profissionais, Liebert, eu conheço vários, e nós tivemos uma oportunidade há alguns meses, nós desenvolvemos em parceria com o SEBRAE, foi até quando a gente se aproximou ainda mais do Walter, da própria APAI, que é o projeto Lideração SEBRAE, com o objetivo de identificar demandas e apresentar soluções para a região de Conselheiro Paulino, e tivemos uma culminância que foi exatamente lá na sede da APAI, e nós fizemos questão de convidar todos e todas as profissionais da APAI para que estivessem à frente desse grupo, para que nós pudéssemos aplaudi-los de pé, pela excelência, pelo carinho, pelo cuidado, pelo trabalho maravilhoso que realizam, quero aqui publicamente mandar um grande abraço, parabenizar por tudo que eles fazem, por tantas crianças que precisam tanto, né? Então, você toca num ponto importante, como você se percebeu ao ingressar nessa instituição, e aí eu quero que você fale, você como sendo um profissional de tecnologia de informação, um cara focado na solução de problemas, um cara que tem um conhecimento técnico, de repente se vê já, logo após o seu ingresso, a possibilidade de realizar um Hackathon na APAI, o Hackapai. Isso, assim, logo em seguida que eu entrei, o Walter já me passou essa novidade aí, me colocou no grupo e falou, ajuda aí, e assim, como é uma coisa que eu gosto de fazer, na qual de fato eu me formei, agora, para quem não sabe, eu estou estudando jornalismo, estou no meu segundo período, é um desafio que eu estou enfrentando, mas assim, eu a vida toda me preparei justamente para essa área de tecnologia, e a primeira demanda que surgiu foi justamente o site, precisava ser feito para o Hackapai, hoje lá eu também faço a manutenção do site da APAI, sou eu que faço, e assim, eu recebi com imensa alegria esse convite de trabalhar junto com o Hackapai, junto com as faculdades e tal, a parceria, porque também é uma experiência para mim diferente, também é um desafio, eu gosto desses desafios, é por isso que eu escolhi jornalismo, por ser uma coisa completamente fora do meu dia a dia, e com essa questão do Hackapai, eu me senti desafiado de fato, tive um convite interessante de participar da banca que eu fiquei surpreso, mas também aceitei como esse desafio e tal, vocês estão vendo a humildade, ele ficou surpreso, eu fiquei surpreso, eu confesso que eu fiquei de fato surpreso, mas é muito interessante todo o evento, a importância do evento, a gente percebe lá que o engajamento em torno é bastante deficiente ainda, o Hackapai veio com essa pegada, e é importante demais para a APAI, para a sociedade de uma maneira geral, e principalmente, assim, é um evento também que vai ajudar quem quer participar do evento, na elaboração dos projetos, para a gente poder dar essa guinada positiva aí na APAI. Sem dúvida, eu estou aqui com o site aberto, Maratona de Desenvolvimento, Hackapai Nova Friburgo, tem o íconezinho do Instagram, quem quiser a partir do site entrar no Instagram, no momento que a gente grava o programa, faltam 15 dias, 13 horas e 49 minutos, então, à medida que esse tempo aqui vai passando, o pessoal vai ficando mais ansioso, o que é? O Hackapai terá uma dinâmica competitiva, com local e duração pré-determinados. Trata-se de evento muito usado em empresas para aguçar a criatividade de sua equipe de colaboradores, de maneira mais desafiadora e divertida. De certa forma, a metodologia tem o mesmo propósito de um brainstorming, que é gerar insights e pensar soluções para problemas específicos. No entanto, a sua implementação será um pouco diferente e envolve medidas mais práticas, ou seja, de maneira resumida, o Hackapai pode ser definido como um evento que propõe a inovação por meio de uma disputa positiva de ideias e de ações entre as equipes participantes em prol da organização. Chegou a hora de fazer a diferença. Coloque seus conhecimentos em prática para ajudar a APAI Nova Friburgo. E aí fala sobre o evento em si, o evento tem várias atividades preliminares, a primeira delas no dia 17 de agosto com pré-aquecimento e do dia 24 ao dia 26 vários minicursos que posteriormente o Vinícius vai falar com a gente e no dia 27 em si a culminância de 8 às 5 da tarde, 8 da manhã e 5 da tarde para que todos saibam. E aí eu vou pedir para o nosso Mendonça, se ele puder fazer aqui um foco na logomarca do Hackapai. é a logomarca da APAI original com uma tecnologização feita pela equipe de comunicação, Felipe, Tatiana, enfim, a equipe de estudantes e profissionais que estão focados aí na organização do Hackapai. O site, o endereço é hackapainovafriburgo.com.br e faço aqui também, a gente não pode deixar de fazer essa referência, a APAI Nova Friburgo. É uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de direito privado fundada em 1979, voltada ao atendimento a pessoas com deficiências e suas famílias no intuito de promover sua inclusão e garantir a defesa dos seus direitos. Há mais de 40 anos, mesmo com todas as dificuldades, Maria das Dores Pacheco, nossa querida Dorinha, mãe do Rafael, fundou um grupo de apoio a pessoas com deficiência para promover e articular a defesa de direitos e orientações, prestação de serviços e apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, o qual em 1979 veio a se constituir como uma APAI, uma instituição da mais alta importância, como outras instituições que nós temos em Nova Friburgo, como a FAP, Pestalozzi e várias outras que a gente pretende, a partir desse modelo do Hackapai, propor também a realização de outras maratonas de desenvolvimento junto a outras instituições que apoiam também crianças e adultos com determinadas dificuldades, com determinadas deficiências, mas também pretendemos fazer uma parceria com o Ibelga, Instituto Bélgica Nova Friburgo, para realizar o Hack Ibelga, enfim, a intenção é que o segundo semestre de 2022 seja marcado por pelo menos mais uns quatro ou cinco Hackathons e para isso a gente vai precisar manter essa galera show de bola mobilizada. Liebert, o que mais você gostaria de falar a respeito do Hackapai, pessoas que queiram se integrar a esse movimento? Então, Marcelo, relacionado ao Hackapai, eu acho bastante interessante as pessoas acessarem o site e se informarem direitinho. Hoje a gente vai estar fazendo a divulgação nas TASIO, em breve a gente está fazendo a divulgação nas outras universidades. Hoje é dia 11 de agosto quando a gente está gravando o programa. Isso, exatamente. Então, ontem na primeira exibição. Isso, exatamente. Então, a gente já vai estar buscando esse contato, o primeiro contato diretamente com os universitários hoje na TASIO, resolvendo essa primeira situação. A gente nem tinha combinado, mas eu estou falando aqui com o Liebert, eu estou falando aqui com o Vinícius na hora da gravação. Hoje eu começo uma disciplina plano de negócios de 18h30 às 22h. Vamos organizar quando terminar aqui a gravação, porque eu gostaria que vocês falassem também com os 20 e poucos alunos dessa disciplina. Até pelo perfil da disciplina, acredito que alguns deles possam se interessar. É só a gente organizar em algum momento dentro desse período, de 18h30 às 22h, a ida de vocês à nossa sala para poderem falar também com os nossos alunos. Estamos recebendo Liebert Vieira, profissional de TI da APAI. Recebemos também no primeiro bloco e vamos voltar a falar com ele no segundo bloco o Vinícius, que é estudante de Engenharia Mecânica da UERJ, para uma abordagem sobre esse evento RACAPAI Nova Friburgo, que tem por objetivo contribuir para a solução de problemas que essa instituição que oferece tanto por Nova Friburgo precisa também receber da parte das instituições, dos profissionais, dos alunos, condições de melhoria. Essa é a nossa intenção e por isso nós organizamos esse programa. quero agradecer aqui a presença do Liebert nesse segundo bloco e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, permaneça conosco porque daqui a pouquinho a gente tem o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação 5.0. Todo aluno tem um mundo em si mesmo. No Miozotes, esses mundos se encontram e caminham juntos para o futuro. Um futuro construído com a troca de vivências, ideias e realidades. Onde a inspiração se eleva e a inovação se encontra. Esse é o nosso mundo de novas descobertas. Venha para o Miozotes. Aqui é o seu lugar. Venha abastecer no posto Vila Guarani. Combustível de procedência, atendimento personalizado, troca de óleo, lubrificação, lavagem, atendimento 24 horas. Tudo o que você precisa você encontra aqui no posto Vila Guarani. O cliente sempre em primeiro lugar. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje nos estudos da TV Cidade, Vinícius e Liebert para falarem sobre o Racapai Nova Friburgo. Primeiro bloco, o Vinícius deu um panorama geral sobre essa iniciativa, a importância da integração das universidades e entidades da sociedade civil organizada. Falamos também inicialmente sobre os parceiros, sobre os apoiadores. o Liebert trouxe informações muito importantes sobre a APAI, a importância dessa instituição que nós todos reverenciamos e agradecemos pelo trabalho que realizam. E agora com o Vinícius no terceiro e último bloco, a gente vai abordar especificamente formas de acesso às inscrições, como os alunos interessados podem participar. Vinícius, queria que a gente então retomasse essa conversa a respeito do aluno que esteja nos acompanhando agora. Estudantes universitários, estudantes de ensino técnico profissionalizante que queiram compor uma dessas dez equipes com cinco participantes. Qual é o movimento que eles precisam fazer? Perfeito, Marcelo. Primeiro, eu vou estabelecer que a única regra que colocamos é que seja maior de 18 anos, mas independente do curso que você faça, você não precisa nem mesmo fazer uma faculdade para participar. Os autodidatos também podem. Os autodidatos são muito bem-vindos, então qualquer um acima dos 18 anos pode participar. e para participar como que vai ser? Vocês vão entrar no site racapai novafriburgo.com.br lá vai ter diversas informações sobre o evento inclusive um link para você se inscrever. Lá você vai ser direcionado para o site do Simpla onde nós já vamos ter colocado lá um vídeo de como você vai fazer a sua inscrição. É bem simples que nós vamos colocar uma pessoa que será o líder dessa equipe para registrar toda a equipe. A equipe será formada no mínimo por três pessoas e no máximo por cinco e vocês vão ter esse vídeo de apoio como um tutorial de como fazer a inscrição mas é tudo muito simples. Então basta acessar o site racapai novafriburgo.com.br e fazer lá conhecer toda a premiação toda a estrutura e vai ter o link para você fazer a sua inscrição. Bem simples você vai precisar fornecer nome CPF concordar com os termos de participação porque o respeito a LGPD a Lei Geral de Proteção dos Dados é uma preocupação muito grande que nós temos então você vai concordar com o termo de participação e apenas isso. Ministros nós vamos iniciar a exibição desse programa na sexta-feira dia 12 de agosto e no dia 17 haverá um pré-aquecimento queria que você falasse sobre esse evento. Exato nós vamos fazer uma live pelo YouTube nós vamos disponibilizar o link e lá teremos alguns organizadores e apoiadores para falar sobre o evento então você vai poder fazer a sua inscrição desde já acessar o site conhecer toda a estrutura e nesse dia no dia 17 nós estaremos ao vivo para fazer às sete da noite para fazer uma apresentação do evento e principalmente tirar todas as dúvidas que vocês tenham ao vivo lá vai ter o chat liberado vocês podem escrever mandar para a gente alguma dúvida que você tenha que nós vamos responder ao vivo você vai conhecer toda a equipe que está estruturando saber mais sobre a premiação sobre como vai ser no dia e todas as outras informações que julgarmos necessárias e que vocês também quiserem saber o espaço para diálogo será aberto fazendo a leitura aqui no Instagram live primeira maratona de desenvolvimento RACAPAI de Nova Friburgo pré-aquecimento tira dúvidas e inscrições é universitário quer colocar seus conhecimentos em prática e ainda por cima ajudar a APAI Nova Friburgo venha conosco quarta-feira dia 17 de agosto às 19 horas vou pedir aqui para o nosso amigo Duva colocar o link no YouTube para que as pessoas já possam visualizar um evento que vai contribuir exatamente para esse aquecimento e o evento em si vai acontecer no dia 27 de agosto dentro de duas semanas no caso de 8 às 17 horas de 8 da manhã às 17 horas dá um panorama geral para a gente Vinícius o que você imagina a gente sabe que todo evento tem a sua dinâmica própria mas como é que você visualiza como que a equipe organizadora eu tenho a alegria e a honra também de participar desse grupo de pessoas que se voluntariam em prol de uma causa nobre como é que a gente está visualizando dessa organização bem no dia 27 de agosto às 8 horas vocês os inscritos chegaram lá vale ressaltar uma coisa Marcelo é que assim o evento será dentro da sede da APAI então ele não vai ser aberto ao público geral então somente poderá entrar na APAI para participar do evento aqueles que estão inscritos ou se assim tiver um acompanhante que seja necessário ele estar fazendo o acompanhamento tudo bem mas não é aberto ao público geral somente para os inscritos chegarão lá ganharão os brindes as camisas gratuitamente do evento e serão alocados em mesas teremos um espaço aberto e tapado também para caso o tempo não esteja contribuindo e lá as pessoas terão as mesas para participar para sentarem lá cada equipe e vamos ter mentores uma equipe multidisciplinar de mentores que vão ficar andando entre as mesas e tirando dúvidas vocês serão apresentados aos dois temas somente no dia vocês serão apresentados aos temas e vocês vão começar o desenvolvimento mas talvez se você esteja um pouco nervoso por nunca ter participado uma coisa também que pensamos nisso é que a partir do dia 22 até o dia 26 ou seja de segunda a sexta-feira na semana que antecede ao evento nós terámos cinco dias de capacitação com pessoas assim extremamente capacitadas de diversas áreas que vão fazer pequenas aulas de uma hora de 40 minutos a uma hora sobre como você pode desenvolver um projeto em tão pouco tempo tudo gratuito né Vinícius tudo gratuito é somente se inscrever tudo gratuito vocês terão certificado de participação e essas aulas de 40 a 60 minutos servirão para te dar base para que no dia você possa chegar lá e desenvolver o trabalho da melhor forma e paralelo a isso também vamos ter os mentores os mentores estarão lá não para te dar ideias sobre a solução que você precisa fazer mas eles avaliarão a sua solução e vão te guiar com ferramentas de como você pode executar aquela solução da melhor forma então vamos ter diversos mentores que vão andando pelas mesas e auxiliando os grupos que necessitarem por volta de meio dia teremos uma pausa para um almoço gratuito também vamos ter uma atividade cultural lá para vocês apreciarem tem uma observação nessa atividade cultural fruto do polo de extensão da UERJ que foi implementado a partir do início de julho decorrente de um acordo de cooperação firmado entre o município de Nova Friburgo e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro diversas atividades culturais, educacionais e esportivas fazem parte desse polo e a gente está selecionando algumas que vão suprir essa demanda e fazer com que o evento fique ainda mais brilhante cada vez mais motivador exato aí vai ser um intervalo para o almoço para assistir essa atividade cultural distrair e depois retornar ao trabalho dando continuidade no desenvolvimento da solução e por volta das 5 horas vamos finalizar e vamos ter uma banca avaliadora que vai analisar todas as soluções e escolher um vencedor mas também já adiantamos aqui que os vencedores terão uma premiação muito legal mas todos os participantes também terão uma premiação ganharão um curso gratuito um voucher de 700 reais para escolher um curso numa rede de ensino que é a Voito uma patrocinadora nova uma grande empresa uma grande empresa uma referência no ensino de capacitação à distância então você só de se inscrever você já ganhou esse curso então vai ser uma oportunidade muito boa para você também ganhar essas premiações e participar de tudo Muito bom Vinícius queria que você aproveitasse esse finalzinho nós estamos aqui um pouquinho depois da metade desse bloco tenho acompanhado a sua participação na Serra Júnior nesses diversos projetos você falou um pouco sobre isso no primeiro bloco eu acho que vale a pena falar eu particularmente se eu sou o profissional que sou e procuro de alguma forma contribuir para o desenvolvimento local, regional é muito em função das experiências que eu tive ao longo da minha graduação e olha que já se vão aí praticamente três décadas da minha graduação é muito integrado ao mundo real a gente sabe que as instituições de ensino elas oferecem aquele conteúdo teórico baseado e balizado nos autores no que a teoria diz mas essa integração com a realidade na minha visão desde sempre faz toda a diferença na profissionalização na qualificação do profissional queria que você falasse essas suas experiências em especial o Hakapai o que isso tem contribuído para o seu desenvolvimento e consequentemente outras pessoas que venham desenvolver iniciativas dessa natureza também vão poder contar com esse tipo de ganho perfeito Marcelo assim às vezes é até um pouco triste você ver que ainda depois de três décadas esse debate assim da universidade só teórica ainda existe porque a prática e assim isso eu falo que quando eu entrei na empresa júnior na Serra Júnior Engenharia que eu comecei a ter uma vivência do mundo empresarial de projetos de gerir pessoas foi um antes e depois na minha vida principalmente na minha vida de graduação então assim ter a prática ali no dia a dia é uma coisa que faz que força você a se tornar uma pessoa muito mais forte e é algo que não necessariamente a academia a universidade faça você se tornar você está assim fora da teoria você está ali na prática vendo que nem sempre a teoria é aplicada de uma forma tão perfeita quanto às vezes temos nos livros é muita resiliência é o desenvolvimento de soft skills habilidades pessoais e que é uma das principais necessidades da atualidade hoje nós temos especialistas que falam que o profissional do futuro é um profissional muito mais voltado para soft skills e desenvolver por exemplo o Hackapai tem sido uma fonte de resiliência e de assim aprender a resolver problemas e ir rápido porque assim como o Hackathon é um dia que você tem que desenvolver algo muito rápido desenvolver a estrutura também é você não pode deixar para depois então nós estamos sempre resolvendo da forma mais rápida possível isso tem contribuído muito para o meu desenvolvimento pessoal e tenho certeza que de todos por isso que engajar na vida essa em prática é o caminho para o desenvolvimento completo de um aluno a gente espera que as universidades tenham mais iniciativas como essa e que você que está assistindo e é aluno procure alguma atividade extracurricular para fazer porque é uma coisa que vai mudar sua vida acadêmica sem a menor sombra de dúvida concordo em gênero número e grau Vinícius e posso dizer que o meu desenvolvimento profissional se baseou nisso quando eu comecei a colocar em prática a partir de experiências no mundo real aquilo que eu vim aprendendo nos bancos escolares tanto no ensino médio técnico profissionalizante em contabilidade quanto na graduação em administração eu entrei numa espiral de busca de novas informações e conhecimentos que até hoje fazem parte da minha vida então quero te parabenizar parabenizar toda a equipe de organização do RACAPAI no Instagram RACAPAI H-A-C-K APAI e quem quiser acessar o site racapainovafriburgo.com.br evento que vai acontecer no dia 27 de agosto de 8 às 17 horas interessados em participarem dessa maratona de programação de solução de problemas da APAI serão sempre muito bem vindos e Vinícius agradecer a você agradecer ao Lievit que esteve conosco no segundo bloco e agradecer a você meu amigo minha amiga que permaneceram conosco até esse momento lembrando que toda sexta-feira 21 horas e 40 minutos trazemos uma nova edição do Visão em Ação 5.0 preparada especialmente para você um grande abraço até a próxima E aí a próxima